Saudações gamers e nerds de plantão, tudo bem? Aqui é a Vivi. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Entrevista e Caricatura. E desta vez nós iremos entrevistar o ilustre Edson Godoy do Videogame Database. O VGDB, como o próprio nome diz, é um banco de dados sobre videogame, o museu do videogame. Além do portal VGDB, onde você encontra tudo sobre a história dos videogames, tem também o canal VGDB no YouTube. Na descrição deste vídeo eu vou colocar o link do portal VGDB e também o link do canal VGDB para você se inscrever. É importante eu dizer também para vocês que o programa Entrevista e Caricatura vai ao ar toda quarta-feira. Porém, esta semana eu tive alguns contratempos e estou postando hoje, sexta-feira, dia 18 de novembro. E aí, Edson, tudo bem com você? E aí, Vivi, beleza? Beleza? Primeiramente, te agradecer aí pela oportunidade de estar trocando essa ideia contigo e de ter uma caricatura feita por ti aí, que o trabalho que você está fazendo está ficando muito maneiro. Obrigada, Edson, muito obrigada. Sobre os videogames, tem muita informação ali dentro. Então, você tem que conhecer. Parabéns pelo seu trabalho, pela presença aqui, agradeço. E eu gostaria de saber o seguinte, como que começou, como que surgiu a ideia de fazer o videogame database, o VGDB? Então, é uma ideia que eu tenho já faz algum tempo. Eu sempre, por ser colecionador, eu sempre fui fascinado em banco de dados, em pesquisar, em descobrir os jogos e tal. E eu até, antigamente, eu tinha um site onde eu mostrava minha coleção. Só que era um site bem simples, né? E eu postava só fotos da coleção e tal. Era mais para... Até para passar para outros colecionadores o que eu tinha, para a gente fazer troca, para não pegar nada repetido. Então, eu tinha aquele site. E, aos poucos, a ideia foi de fazer algo maior, algo mais voltado para o público mesmo. Algo que fosse realmente um resgate da história dos videogames. Aos poucos, essa ideia foi amadurecendo. E até que, em 2014, eu recebi o convite para escrever uma coluna num site de notícias da minha cidade natal, que é o Campo Grande News. E, a partir desse momento, isso deu o start, sabe? Me deu conhecimento, me deu de como funciona essa parte de internet, essa parte jornalística. Porque, querendo ou não, a gente também faz um trabalho jornalístico no VGDB. Então, esse foi o start para que eu conseguisse, finalmente, tirar do papel a ideia. Ou melhor, tirar da cabeça e colocar em prática a ideia do VGDB. E, aí, em dezembro de 2014, o site foi ao ar e estamos aí até hoje trabalhando firme. Hoje em dia, a gente tem uma equipe de colaboradores fantástica que dá uma mão enorme para a gente. Isso está ajudando muito o site a crescer. E está sendo legal que, cada vez mais, a comunidade está se engajando na ideia, sabe? Está comprando a ideia e eu acho isso muito legal. E é fundamental também para a gente conseguir atingir o objetivo, né? Que é ter informações completas, ter um banco de dados completo em português para a galera conseguir pesquisar e achar as informações que ela precisa. Bom, agora que você já falou, já explicou aí sobre VGDB, eu gostaria que você falasse de você. Quem é o Edson Godoy? Pô, o Edson Godoy é um cara simples, apaixonado por videogame desde criança. Eu jogo desde os meus cinco anos. Extremamente família, extremamente caseiro. Meus amigos até enchem o meu saco, que às vezes eu sou até meio antissocial, assim, de tamanho a meu gosto por ficar em casa, sabe? E eu acho que isso tem uma ligação também com os games, né? Porque, geralmente, você joga, no geral, joga na sua casa, né? E por mais que eu sempre tenha gostado de jogar com os amigos, jogar em fliperamas, encontrar a galera no fliperama e tal, o tipo de jogatina que eu mais gosto até hoje é a single player, de sentar na frente do aparelho de televisão, só eu e o jogo, e passar por toda a história do jogo, sentir aquela... curtir a história mesmo. Então, isso, com certeza, ajuda nesse meu perfil de ser um cara caseiro, né? E o que mais que eu posso dizer sobre mim? É difícil a gente falar sobre a gente, né? Ah, basicamente é isso. Eu acho que o família, eu acho que é a parte mais importante. Na verdade, se você for analisar, está tudo interligado, né? Uma coisa acaba se interligando à outra, assim. Apaixonado por cachorro, uma coisa importante de dizer. Eu tenho o Obi, que é o... O pessoal chama ele de gargantinha, ele ganhou esse apelido no hangout do Brazuca. Apaixonado por minha esposa, que é uma pessoa fantástica e fundamental na minha vida. E aí a gente volta ao lance da família, né? Tudo fica em volta da família. E pra mim, esse é o meu bem mais importante, é a minha família. Responde rápido. Qual o jogo que você está jogando hoje, atualmente? Olha, hoje o jogo que eu joguei foi Lego Star Wars 3, porque eu estava jogando com o meu sobrinho. Mas não é o jogo que eu estou jogando, digamos assim, né? Esse, aliás, Vivi, é um problema que eu tenho. Por causa do VGDB, o meu tempo de jogar, assim, de pegar um jogo e curtir o jogo do jeito que eu gosto, do jeito que eu acabei de falar, de pegar, curtir a história, jogar do começo ao fim, está tão difícil pra mim conseguir esse tempo que já faz muito tempo que eu não jogo um jogo dessa forma que eu gosto, sabe? O máximo que eu tenho feito é fazer os testes que eu faço pra fazer as capturas do VGDB, pra escrever matérias e tal. Isso é uma coisa que eu sinto muita falta, mas eu espero que em breve, com o amadurecimento do site, né? Com mais pessoas colaborando, que eu consiga achar esse tempo, assim, pra conseguir realmente curtir os jogos da forma que eu gosto, né? Então, posso falar que o último jogo que eu estava jogando foi o Falcon Classics, que é uma coletânea do Sega Saturn, que eu estava fazendo a captura dos extras dele, e essa semana eu gravei os joguinhos que vêm nele, que são três jogos de RPG. Os jogos estão em japonês, então não era tão fácil de jogar, né? Que é um super famoso, que é o Whis. Um outro de... Um action RPG, na verdade. Eu achei ele meio parecido com o Gauntlet, que chama Dragon Slayer. E um outro, que é mais RPGzão mesmo, que chama Xanadu. Então, o último jogo que eu joguei foram esses três aí. Mas assim, jogar de verdade do jeito que eu gosto, eu vou te falar que eu nem lembro qual que foi o último. Bom, vamos falar sobre jogos índios, um tema que eu gosto bastante. Esse ano, Edson, a gente sabe que em 2016, na BGS, foi muito comentado, né? Os estandes de jogos índios, inclusive a forma como eles abordavam quem passava por ali, o contato, o cuidado, né? Na abordagem dos gamers. E a gente sabe que os jogos índios têm aumentado a cada dia. E eu queria saber, na sua opinião, os jogos índios tendem a aumentar? Você acha que o mercado gamer está bom para isso? Quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Eu não tenho dúvida disso. Até a prática está mostrando isso para a gente, né? Eles estão ficando cada vez mais frequentes, cada vez mais valorizados. E essa valorização não é de graça. Eles estão sendo valorizados porque, de fato, eles estão fazendo um trabalho muito bom. Eu até disse na BGS que os jogos índios hoje acho que representam aquela faísca, assim, de alegria que a gente gosta nos videogames. Porque a indústria ela está vivendo um período meio estranho, assim. Você pode ver, a gente está na geração que está ganhando o apelido de geração dos remakes, né? Tem pouca coisa nova surgindo. As coisas novas estão ficando mais espaçadas, assim. Porque o investimento num jogo está tão alto que eles não estão conseguindo lançar com tanta frequência aqueles jogos os triple A's, né? Os blockbusters aí. Então, a gente está vivendo uma fase diferente. E é aí que eu acho que o papel dos indies está sendo fundamental. Que eles estão trazendo algo novo para a gente jogar. E o engraçado é que no geral eles trazem algo novo com aquela essência do velho, né? Porque o indie tem uma ligação muito próxima com os retrogames, né? Se você for analisar os maiores sucessos indies, assim, da história recente, todos eles têm uma pegada retrogamer. Então, é interessante esse papel de elo que eles fazem, hein? Do antigo com o novo. E o legal é que isso está sendo não só reconhecido pelo público, né? Mas as grandes produtoras estão reconhecendo isso também. Tanto que Sony, Microsoft, todas elas têm programas de incentivo aos indies. E cada vez mais eles abraçam isso. E isso não é à toa. Eles percebem que esse mercado está crescendo cada vez mais e que o público está cada vez mais interessado nesse tipo de jogo. Porque geralmente é um jogo com um custo mais baixo e com uma qualidade excelente. Então, pô, quem que não vai querer um jogo desse, né? E com certeza veio para ficar e a tendência é crescer cada vez mais. E ainda bem que eles existem para manter esse ar renovado aí da indústria de jogos aí. Você tem uma história aí de amor ao Jaguar, né? E muitas pessoas pensam que é o seu console favorito. Mas você disse que não. Você disse isso numa live do queridíssimo Johnny Bezerra. Fala um pouquinho sobre o Jaguar. Pô, a minha história com o Jaguar é engraçada. Aliás, deve ser a mesma história de muita gente com outros videogames, né? Que é aquele videogame que você vê na revista baba nele só que ele era inacessível. No caso do Jaguar eu não diria nem inacessível pelo preço, né? A maioria dos videogames assim inacessíveis acaba sendo pelo preço. Mas era inacessível porque você não encontrava ele. Eu morava em Campo Grande apesar de ser a capital do estado do Mato Grosso do Sul é uma cidade assim que não é uma cidade grande, né? Agora até que está grande está chegando em um milhão de habitantes mas naquela época não era. Então as coisas não eram tão fáceis de se encontrar por lá. Eventualmente você acabava ficando sabendo de um Jaguar em uma locadora e tal mas aí você ia ver não tinha jogo só tinha o Cybermorph que era o jogo que vinha com o aparelho que não é um jogo muito bom. Então isso acabou criando aquela aquela coisa em mim assim, né? Aquela vontade de ter jogado o negócio mas nunca ter jogado ele eu não tinha nem visto ele pessoalmente pra você ter uma ideia. Aí em 1998 eu abri uma loja de videogame junto com um amigo lá em Campo Grande e uma das primeiras coisas que eu corri atrás de conseguir assim foi um Jaguar não pra loja claro pra mim e o maior motivo eu queria conhecer e jogar Alien vs Predador eu sempre fui apaixonado pela franquia de filmes de Alien e a foto que eu fiquei vidrada na revista na época do Jaguar era exatamente do jogo do Alien vs Predador que olhando na revista não dava pra dizer se aquilo era o jogo ou se era o filme era igual assim lógico guardadas as devidas proporções pra época que a gente vivia que era 1993 então aquilo ficou incutido em mim e eu tinha que jogar aquele jogo pra matar aquela vontade e o legal é que eu joguei ele na época nessa em 1998 e adorei o jogo eu fiquei totalmente vidrado eu lembro que eu fiquei sei lá uns 3 dias seguidos jogando assim ele dia e noite e o melhor horário pra jogar ele era a noite que ele tinha uma atmosfera bastante sombria assim você ficava bem imerso no jogo e pô foi fantástico a partir daí foi criado o meu amor com o Jaguar entendeu porque eu tinha toda aquela expectativa e quando eu consegui finalmente ver aquele meu objeto de desejo a expectativa foi correspondida então aí acabou criando essa relação de amor com o console aí eu comecei a colecionar ele e não parei mais e é isso aí a história do Jaguar do famigerado Jaguar com Edson Godoy é essa eu sofro bullying por causa disso aí o pessoal faz bullying comigo essa história vai ficar para as próximas gerações Edson o que é ética? ética ela envolve bastante coisa eu acho que o principal é você agir corretamente se você agir corretamente na sua vida sempre você sempre vai atrair coisas boas então eu acho que isso é fundamental é você agir corretamente e é uma coisa que a gente sente falta assim hoje em dia né a gente vê tanta coisa ruim acontecendo à nossa volta e a gente sente que falta isso nas pessoas as pessoas óbvio todo mundo tem seus princípios mas seguir esses princípios é um negócio que está ficando cada vez mais raro isso é uma pena e eu acho que a ética envolve tudo isso você ter os seus princípios você seguir eles é óbvio princípios bons né porque tem pessoas más que isso não tem conserto mas você seguir aqueles princípios bons colocá-los em prática fazer o bem que você sempre vai conseguir atrair coisas boas pra você amigos vai atrair enfim só coisa boa e atraindo coisa boa vai ser um um grande passo que você vai conseguir dar pra pra atingir a felicidade aí que é o desejo de todo mundo né basicamente é esse é ser feliz e como que foi a sua adolescência Edson? pô eu assim eu gosto muito de lembrar da minha infância e da minha adolescência pra mim foram períodos mágicos assim é eu tenho uma família fantástica eu sou apaixonado pelos meus pais apaixonado mesmo e e eu posso dizer que eu tive uma uma infância e uma adolescência muito abençoada principalmente em razão deles são pessoas que sempre me deram todo o suporte me deram me passaram todos os valores que eles têm valores assim que eu prezo muito e que levo na minha vida diariamente e e isso com certeza me faz ser uma pessoa melhor a cada dia eu busco isso a cada dia ser uma pessoa melhor principalmente em razão deles pra dar o exemplo pra eles e falando especificamente da adolescência pô minha adolescência era muito videogame com certeza não pode faltar e escola amigos eu era um cara tímido muito tímido aliás e talvez até isso tenha relação com o lance de eu ser bastante caseiro que eu era nossa eu era bastante tímido aos poucos a vida foi tirando essa timidez eu me acho tímido até hoje apesar de não aparentar muito isso eu me acho uma pessoa tímida até hoje mas lógico você começa a trabalhar começa a viver enfrentar os desafios que a vida coloca pra você você acaba superando essa timidez é uma coisa que você acaba se obrigando a fazer e pois é não sei mais que eu posso falar da minha adolescência e eu já falei que eu joguei muito videogame na adolescência acho que eu já falei eu só não joguei só não joguei o jaguar na adolescência essa é uma frustração minha 2016 hoje você tem 36 anos de idade né Edson é um homem adulto e passou por muita coisa na vida já passou por muitas coisas muitas lições muitos desafios muita emoção não é mesmo e eu queria saber o seguinte o que que te emociona o que que te sensibiliza eu sou eu sou meio manteiga derretida sabe eu sou fácil de ficar emocionado com as coisas é eu acho que eu puxei isso do meu pai meu pai é assim também meu pai é uma pessoa durona mas ele pra pra se emocionar é daqui pra ali não demora muito então pô tem muita coisa que me emociona e vai desde coisas assim significativas como uma uma cena familiar emocionante que isso acontece com frequência na minha vida emocionante no bom sentido graças a Deus e até coisas super simples assim as vezes eu me pego emocionado com determinadas coisas que eu falo nossa mas eu sou muito manteiga derretida mesmo pra você ter uma ideia eu até tinha te contado antes que que eu gosto muito do Charlie Brown do desenho do Charlie Brown e recentemente teve o filme do do Snoop o Peanuts poxa eu fiquei emocionado de assistir ele porque eu lembrei como eu gostava me volta todo aquele pensamento nostálgico de quando eu assistia quando eu era criança de como eu gostava de assistir os desenhos do Snoop e do Charlie Brown e eu fiquei emocionado com com assistir um filme em desenho uma coisa pra lá de simples que não devem emocionar quase ninguém mas pra mim nossa me toca assim de tal forma que eu fico emocionado então eu sou bem manteiga derretida mesmo eu me emociono com bastante coisa e geralmente envolve a nostalgia né eu tenho muita saudade da minha época de criança de adolescente que foi um período muito gostoso pra mim como eu já tinha dito antes então tudo que me remete àquela época assim geralmente me emociona de uma forma ou de outra e também esse lance da família muitos acontecimentos familiares que acontecem eu fico emocionado assim e agradecido por poder ter essa oportunidade né de de ter uma família que eu que eu amo tanto e eu fico até meio sem palavras assim pra descrever sabe a emoção que eu sinto com determinadas coisas e às vezes são coisas simples do dia a dia assim de poder passar algumas horas agradáveis com a minha esposa brincando com o meu cachorro às vezes eu tô viajando a trabalho aí eu começo a pensar começa a pensar na minha esposa começa a pensar no meu cachorro eu começo a conversar com o meu cachorro como se ele estivesse do meu lado mas na verdade ele tá a quilômetros de distância mas eu começo a conversar com ele uma forma de eu sei lá matar a saudade dele é uma coisa engraçada e é isso tudo isso que envolve família acaba me emocionando e geralmente as coisas nostálgicas pra mim também me emocionam Edson a gente tem notado que a comunidade retro gamer tem crescido bastante o que você acha sobre isso você concorda que ela tem crescido qual que é a sua opinião sobre esse assunto ah eu acho que ela tem crescido bastante você até já mencionou que tá sobre colecionismo que tá meio em alta esse lance dos jogos retro tá ficando cada vez mais em voga é só a gente ver que nos últimos anos foram acontecendo algumas coisas que demonstram isso o próprio VGDB é um exemplo de ser um site que óbvio ele fala também de consoles atuais mas o principal dele é cuidar da história quando você pensa em história você pensa em coisas mais antigas então a existência de um site como VGDB prova isso a existência de um museu dentro da BGS é prova disso a existência do museu do videogame itinerante é prova de que isso tá em voga então essa cultura ela tá cada vez mais presente e aí a gente pode até pensar não só nos games parece que em tudo a cultura geek ela tá bastante ligada com essas coisas e você percebe até nas camisetas que tão saindo pra a venda nos filmes que andam saindo esses dias saiu um caça fantasmas novo que é um negócio totalmente anos 80 que a gente ficou anos sem ter um novo filme apesar de que o pessoal não tem opiniões meio fortes em relação ao filme eu nem assisti ainda não posso opinar muito mas é uma prova de que o retrô tá em voga então é meio que inevitável que isso chegasse também no youtube e a gente percebe que cada vez mais tem canais focados no retro game e aqueles canais que já existiam alguns deles estão atingindo níveis assim de popularidade enormes a gente tem aí dois exemplos que é o o assopra fitas do Guzang e o canal do Fiaspo que já ultrapassaram um milhão de inscritos que é um número fantástico e eu acho isso muito legal e a tendência eu acho que é crescer cada vez mais e o bom é que a gente tá vendo conteúdo de qualidade surgindo isso é legal e não só nos grandes os pequenos também fazem conteúdo muito legal e isso é muito bom isso só ajuda a gente que gosta do tema e afinal de contas o youtube hoje é praticamente a nossa televisão quanto mais canais retro gamers tiverem mais conteúdo a gente vai ter pra assistir e isso com certeza só tem coisa positiva pra nós Edson como que você quer ser lembrado no futuro como você quer que as pessoas se refiram a você a pessoa Edson Godoy quais são as pegadas na areia aí que você quer deixar como dizem eu acho que assim o principal é que eu até já penso nisso algumas vezes é é conseguir incutir nas pessoas assim aquele sentimento bom sabe quando você fecha o olho lembra de uma pessoa já falecida e você sente aquela saudade da pessoa fala pô esse cara era um cara legal assim eu sinto saudade dele se eu conseguir deixar isso pras pessoas eu vou eu vou eu vou eu vou estar em algum lugar né vou estar lá em cima sei lá onde que eu vou estar é olhando isso e vendo que eu cumpri meu papel na terra assim eu acho que esse é o primordial aí a gente volta naquele lance de sempre tentar fazer o bem né e eu acho que isso é fundamental pra você conquistar as pessoas né pra pessoa ter boas recordações de você eu acho que isso é fundamental e se tem uma coisa que eu gostaria que as pessoas lembrassem de mim caso depois que eu já passar dessa pra melhor seria isso de elas terem a lembrança de um de um Edson Edson Godoy como um um cara legal assim um cara gente boa e eu espero que eu consiga de fato passar isso pras pessoas eu espero que de fato eu consiga ser isso que eu pretendo pras pessoas e o que que acontece depois da morte essa é uma pergunta difícil de responder é em termos de religião eu sou católico né o catolicismo não acredita em reencarnação e coisas do gênero mas eu pra ser sincero eu fico dividido em relação a esse tema assim a gente já já passou por experiências na vida em que você ouve dizer algumas coisas presencia outras e você acaba ficando em dúvida sobre o que realmente acontece né eu acho a doutrina do espiritismo tem coisas válidas eu acho que a doutrina católica também tem coisas válidas eu não sei qual que é a certa provavelmente a gente nunca vai saber esse é um dos maiores mistérios da humanidade né o que que acontece depois da morte então eu vou te falar Vivi eu não tenho uma opinião assim 100% formada eu sou um cara assim bem científico nesse sentido sabe eu gosto de provas de fatos então acaba que eu fico na dúvida eu acho que todo mundo tem um pouquinho de razão todas as correntes tem um pouquinho de razão e a gente acaba ficando mesmo perdido assim sem saber o que vai acontecer né mas eu acredito o que eu acredito é que não não seja algo ruim independente do caminho que a gente siga eu acredito que não seja algo ruim depois que a gente morre não tem como ter uma coisa ruim esperando por a gente do outro lado entendeu essa é a minha opinião medo a gente tem medo de muita coisa né eu tenho medo de eu tenho medo de perder as pessoas que eu amo principalmente e vou dar um exemplo pessoas já com idade avançada meu pai já tem uma idade avançada a gente sempre fica preocupado com isso graças a Deus ele tem uma saúde excelente então isso conforta mas ao mesmo tempo a gente sabe que a única certeza que a gente tem na vida é a morte essa é a única certeza que a gente tem então a gente sabe que eventualmente isso vai acontecer e é um momento difícil né difícil você saber se vai estar preparado para encarar isso encarar essa perda então eu tenho bastante medo disso de como eu vou conseguir encarar a perda das pessoas que eu amo sabe e não só das pessoas também eu penso isso no meu cachorro também o Obi já tem 11 anos vai fazer 12 agora em janeiro já é um cachorrinho idoso também então eu acho que o que dá mais medo para mim é isso é perder as pessoas que eu amo as pessoas e os seres que eu amo né e as novidades o que a gente pode esperar do futuro do VGDB do Edson quais são as novidades que nos aguardam eu acho que só coisas boas o VGDB principalmente depois da última BGS que foi a primeira vez que a gente teve uma equipe trabalhando de forma integrada né foi durante a BGS e eu acho que foi um marco para a gente a partir dali um monte de coisa boa começou a acontecer várias pessoas colaborando com o projeto a gente conseguiu traçar alguns objetivos que a gente precisa já vou adiantar algumas coisas para vocês aqui agora por exemplo no canal do YouTube a gente tem um produtor que é o nosso amigo Shaolin ele já trabalhava com a gente ele já ajudava a gente fazendo o VGDB no ar só que agora ele tem um papel muito mais presente no canal não só editando vídeos mas também ele vai ajudar a editar os rumos do canal então a gente vai fazer algumas modificações na nossa grade eu acredito que nenhum programa que já exista vai acabar a tendência é que a gente acrescente novos programas no canal do YouTube e talvez também modifique a frequência com que os programas acontecem como tem mais gente ajudando provavelmente a gente vai conseguir fazer mais programas apresentar mais conteúdo para o pessoal em relação ao site a gente está fazendo uma reformulação nele ele vai continuar com a cara parecida com a que ele tem só que ele vai ter várias outras funcionalidades ele vai ficar mais intuitivo mais fácil de ser pesquisado a gente espera que fique com um layout mais agradável para o pessoal para o usuário para a pessoa que está lá pesquisando em termos de parcerias a gente constantemente está fazendo novas parcerias essa semana mesmo a gente firmou parceria com a Warp Zone que produz revistas e livros fantásticos voltados para o público retro gamer e a gente fez uma parceria muito legal com eles as pessoas vão conseguir comprar revistas e livros deles com desconto usando um cupom nosso a gente vai ter uma coluna nossa do VGDB na revista deles a gente não sabe exatamente a data que vai estrear mas já é algo que está certo que vai acontecer então podem esperar só coisas boas da parte do VGDB e lembrando o site ele não é só feito pelo Edson Godoy ele não é só feito pela galera que faz parte da equipe ele é feito por todos os gamers todo mundo pode contribuir com o conteúdo para o VGDB aliás isso é fundamental para o crescimento dele ele não tem uma plataforma do tipo Wiki que qualquer um pode chegar lá e colocar diretamente o conteúdo porque a gente preza bastante pela fidedignidade do conteúdo a gente quer colocar no site só coisas que a gente pesquisa bastante antes então se você tem um conteúdo que você quer colocar no site manda para a gente que a gente vai adaptar ele para o formato do site e vai publicar a gente já fez várias publicações nesse sentido inclusive várias pessoas que colaboravam dessa forma mandando um conteúdo uma hora ou outra para a gente hoje em dia fazem parte da equipe do VGDB isso é um negócio muito legal então o site ele precisa desse conteúdo externo ele precisa dessa inclusão da galera então quem tiver conteúdo e quiser contribuir com o site o site está disponível está à disposição de vocês é só clicar lá no contato lá no fale conosco no site e mandar uma mensagem para a gente por lá que daí a gente combina e coloca o conteúdo de vocês por lá então podem esperar só coisas boas do VGDB a gente está investindo bastante principalmente tempo no site estamos cadastrando o jogo lá quase que diariamente para deixar o banco de dados cada vez mais robusto e a gente vai para atingir aquele ponto em que você vai com certeza encontrar o que você quer lá no site do videogame database e o verdadeiro sentido da vida qual é? eu acho que é vou te falar que eu acho que é uma resposta super simples é ser feliz o sentido da vida é ser feliz a gente óbvio na vida a gente passa por bons momentos e maus momentos também mas o interessante é você chegar no final do dia fazer um balanço de como foi seu dia e você poder sorrir eu acho que isso é fundamental é você ser feliz e para isso é óbvio você tem que buscar a felicidade e para buscar a felicidade envolve várias coisas aí já remete até coisas que a gente já falou nessa conversa fazer o bem cuidar da sua família eu acho que isso é fundamental curtir as pessoas que você ama isso é fundamental não existe não existe felicidade se você não curtir as pessoas que você ama eu acho muito difícil um eremita por exemplo ser uma pessoa feliz é óbvio a gente tem que se bastar a gente tem que ser o suficiente para nós mesmos mas o ser humano ele não nasceu para viver sozinho ele precisa das pessoas e essa vivência com as pessoas que você ama é fundamental para isso para você atingir a felicidade e é engraçado chega a ser até conflitante uma pessoa que se diz antissocial que eu me acho uma pessoa antissocial falar que precisa das pessoas mas isso é fato eu sou daqueles que eu não sou uma pessoa que tem tantos amigos mas os amigos que eu tenho eu considero amigos de verdade eu acho que isso é muito importante você ter ao seu redor pessoas realmente significativas pessoas que dividem um sentimento de amor com você então isso faz parte daquela busca pela felicidade que eu acho que é a chave a chave da vida e é é ser feliz e os detalhes né são as coisas pequenas esses pequenos detalhes essas minúcias da vida elas fazem eu acho que elas que fazem todo sentido e dão a diferença do nosso dia né a alegria do nosso dia fazem aí dão esse toque especial é eu acho eu acho que essas coisas pequenas como você falou elas são tão importantes assim a gente as vezes na correria do dia a dia a gente passa tão batido por elas e cara e as vezes elas fazem uma diferença na sua vida vou te dar um exemplo todo dia quando eu chego em casa do trabalho eu recebo aquela recepção do meu cachorro né nossa eu acho isso um negócio tão fantástico que ele pô você pode ter tido um dia estressante no trabalho um dia que nada deu certo mas você sabe quando você chegar em casa você vai ter aquela recepção aquilo isso não tem preço uma coisa super simples que acontece todos os dias mas que todos os dias traz uma alegria tão grande pra gente que pô não tem como não se emocionar e não valorizar esse tipo de esse tipo de coisa assim então valorizem essas coisas pequenas que acontecem no seu dia a dia elas fazem toda a diferença no final do seu dia quando você for fazer o balanço elas vão fazer toda a diferença pode ter certeza Edson muito obrigada pela sua presença agradeço demais o bate-papo a conversa que foi muito gostoso muito prazeroso e é isso espero que você goste também da caricatura que a Vivi fez de você e que quando ela chega aí na sua casa você possa colocar no seu quarto gamer ou aonde você achar melhor é isso muito obrigada Edson valeu Vivi valeu brigadão de novo pelo convite foi muito legal essa conversa e foi boa até pra ela me trouxe felicidade nesse dia de hoje a gente vai começar a lembrar de coisas boas assim eu agora tô com um sorriso no rosto aqui que eu pareço um menino que acabou de ganhar um brinquedo novo sabe pena que não tem no vídeo aí pra vocês verem o sorriso que eu tô no rosto agora gostei demais da conversa muito obrigado mesmo pela oportunidade e parabéns pelo programa que tá fantástico eu tô curiosíssimo pra ver a caricatura bom pessoal bom pessoal eu agradeço a presença de vocês vocês que ficaram até o finalzinho aqui do programa e é isso aí a gente se encontra num próximo vídeo e aí tchau Obrigado.